Olá! Se você ainda tem dúvidas sobre pós-operatório no transplante capilar, esse vídeo vai trazer todas as informações que você precisa saber para você tomar sua decisão com relação à cirurgia e fazer a programação da sua vida para o pós-operatório. Eu sou o Dr. Diogo Coimbra, médico cirurgião plástico, especialista em transplante capilar, e eu trouxe para vocês aqui as cinco perguntas mais frequentes que eu escutei nos últimos 15 anos, nos mais de mil pacientes operados sobre pós-operatório em transplante capilar. A primeira delas é a seguinte. Vai doer? Eu vou sentir dor? A imensa maioria dos pacientes operados, a queixa de dor é zero. Botando numa escala de zero a dez, sendo que zero é nada de dor, e dez é uma dor insuportável, a imensa maioria refere dor zero. Quem refere dor, que é uma coisa muito subjetiva, fala no nível dois, três de dor, aproximadamente, na escala de zero a dez. E esse nível de dor é uma dor muito baixa, facilmente tratável com os analgésicos mais comuns que a gente tem por aí. Então, dor não é uma queixa, na maior parte, e quando acontece, é muito suave. A próxima pergunta é As pessoas vão perceber que eu operei? E a resposta é sim. Num primeiro momento, sim. Por quê? Na região receptora, onde tem a calvície, principalmente na região receptora, cada raiz que a gente transplanta é um furinho na tua pele. Furinho, raiz. Furinho, raiz. Então você vai ter, literalmente, milhares de furinhos na cabeça. Esses furinhos podem sangrar, e quando eles sangram, formam aquela casquinha de ferida, a crosta. Essa crosta demora, em média, dez dias para cair. Então, até elas caírem, quem olhar para a sua cabeça vai perceber que tem as crostas. A não ser que você tenha um nível de calvície, que ainda reche um pouco de cabelo, e dependendo do lugar transplantado, você pode pentear um pouco o seu cabelo para cobrir essas crostas. Mas se as áreas receptoras estiverem desnudas, sem nenhum tipo de disfarce natural, aquele cabelo, as pessoas, sim, num primeiro momento, vão olhar e vão perceber. Com relação à área doadora, as duas técnicas. Na FUE, a gente precisa passar máquina zero na região doadora. Então, no primeiro momento, sim, vai pelo menos mudar o seu estilo de cabelo. Além disso, cada raiz ou unidade folicular retirada é um furinho que a gente faz na tua pele. Então, você vai ter também milhares de furinhos na região posterior, no primeiro momento, além do cabelo raspado. Isso é muito rápida, a recuperação dessa região. Esses furinhos tendem a se caracterizar rapidamente, e os cabelos começam a crescer rapidamente também. Em média, com sete dias, sete dias de pós-operatório, os cabelos já cresceram um pouco, os furinhos já cicatrizaram um pouco também, e aquela região doadora pode passar desapercebida. Com relação à técnica FUT, que a gente tira a faixa, dependendo do teu comprimento do cabelo no pré-operatório, a gente, nessa técnica, a gente não precisa raspar, vou raspar somente onde necessário para tirar a faixa, mas a gente não raspa tudo. Então, quando eu dou os pontos e aproximo os bordos, o cabelo já cai por cima dos pontos, e aí sim, a área doadora, dependendo do comprimento do teu cabelo, fica totalmente disfarçada, logo de cara, logo depois da cirurgia. Mas com região, a área receptora, funciona igual para as duas técnicas, tanto FUE quanto FUT, em média 10 dias, para as casquinhas caírem. Mas até lá, eu peço, recomendo, que os pacientes usem um chapéu, um boné, uma boina, um gorro, para se proteger da luz do dia, mesmo quando está nublado. Essa cobertura, esse chapéu, enfim, também pode ser usado em ambientes fechados ou à noite, embora não seja necessário a proteção, mas pode ser usado também por questões sociais. Muita gente, mesmo não precisando usar, quer usar o chapéu para ninguém perceber, ninguém ficar perguntando, enfim. Próxima dúvida. Vou poder trabalhar normalmente depois da cirurgia? Isso depende muito do seu tipo de trabalho. O que você vai precisar tomar cuidado no pós-operatório, também seja qual for a técnica? Você vai ter que se proteger da luz do dia até as crostas caírem. Você vai ter que evitar qualquer tipo de atrito na região, também, até as crostas caírem. E você vai ter que evitar contato com água de piscina e água de mar durante esse tempo. Só para esclarecer, esse tempo gira em torno de 10 dias até as crostas caírem. Então, se o teu trabalho te permite não pegar luz do dia diretamente, não exige nenhum tipo de atrito na região e você não precisa entrar em água de piscina ou em água de mar, sim, você pode trabalhar dois dias de pós-operatório tranquilamente. Uma outra dúvida, ainda nesse tema com relação a poder trabalhar, algumas pessoas precisam usar capacete, ou então precisam usar aquele chapéu muito comum em plataformas de petróleo, em obras. E a resposta é sim, esse chapéu pode ser usado. Você pode botar um gorro simples, desse tipo, uma touca de frio e usar o chapéu por cima, esse capacete por cima, mas sim, pode ser usado e você pode usar isso aí com dois, três dias de pós-operatório. Quando voltarei à minha vida 100% normal? Essa é uma pergunta muito frequente porque lida não só com trabalho, mas também com lazer e outras atividades. E a tua vida volta ao normal quando as crostas caem, em média, com dez dias. Até elas caírem, as crostas, você tem que tomar cuidado com atrito, com água de piscina, água de mar e contato direto com a luz do dia, usando a cobertura. Depois que as crostas caem, você pode esquecer que operou e a vida volta 100% normal. Com relação à área doadora, se for a FUE, não tem pontos para serem retirados, o cabelo vai crescendo, os furinhos vão cicatrizando e ok, média de sete dias, já está bem desapercebido também e você consegue voltar à tua vida normal. Se for a técnica FUT, os pontos da incisão, da área doadora, a gente retira aqui no consultório, mais ou menos entre nove a doze dias de pós-operatório. Então, de fato, em média, com dez dias, média, você volta à sua vida 100% normal, com zero de restrição. E a última pergunta das cinco é quanto tempo demora para o resultado final do transplante capilar? Esse sim é um pouco mais demorado. Depois daqueles dez dias, você vai poder voltar à sua vida normal, logo depois da cirurgia. Em pouquíssimo tempo, você está sem nenhum estigma da cirurgia, mas o cabelo transplantado, na verdade, as raízes transplantadas, elas vão começar a fabricar de novo o cabelo. Os cabelos, consequentemente, começam a crescer cerca de três a quatro meses depois da cirurgia. Depois que os cabelos começam a crescer, eles tendem a crescer em uma velocidade de um centímetro por mês, que é a velocidade normal de crescimento capilar. Então você vai ter o teu resultado final da cirurgia com mais ou menos oito meses a um ano de pós-operatório. Lembrando que o cabelo crescendo é o teu cabelo com as mesmas características, com a mesma cor, com o mesmo tipo, enfim, e ele vai crescer na região receptora exatamente como crescia na área receptora, o mesmo tipo de cabelo, enfim, e o mais importante, se mantendo sem a genética da calvície, que as raízes que a gente usa não possuem a genética da calvície, então os cabelos vão ficar para sempre. Então o resultado final com cerca de oito meses a um ano de pós-operatório. Então vamos lá, só relembrando as dúvidas mais frequentes. Primeiro, vou sentir dor? Não. A imensa maioria é dor zero e quem refere dor é uma dor pequena, facilmente tratável com analgésicos comuns. Pergunta número dois, as pessoas vão perceber? Sim, no primeiro momento, principalmente por conta das crostas, que demoram, em média, dez dias para cair, e se for a técnica FUE, a gente tem que passar a máquina zero, então vai gerar uma mudança do estilo do cabelo. Número três, vou poder trabalhar normalmente depois da cirurgia? Sim, você pode trabalhar até com dois dias de pós-operatório, desde que o seu trabalho não atrapalhe a cirurgia. E quais são as condições que te permitem trabalhar? O seu trabalho não pode exigir que você tenha contato direto com a luz do dia nas regiões operadas, não pode ter nenhum tipo de atrito nas regiões operadas, e também não pode ter contato com água do mar e piscina. Se respeitar todas essas questões, sim, você pode trabalhar com dois dias, mas lembrando que também você, por questões sociais no trabalho, se o seu trabalho permitir, é claro, você pode usar a cobertura mesmo em lugares fechados. Número quatro, quando voltarei à minha vida normal? A vida normal volta 100% depois que caem as crostas depois que saem os pontos, no caso da FUT, e no caso da FN nem tem pontos, então a gente fica só com relação às crostas em média 10 dias. Está liberado para tudo sem restrição. E a última pergunta, a quinta questão, quanto tempo demora para o resultado final? Lembrando que as raízes transplantadas começam a fabricar o cabelo de novo, então o cabelo começa a crescer com 3 a 4 meses, daí sai crescendo na velocidade de 1 cm por mês, então o resultado final se instala mesmo, mais ou menos, aproximadamente entre 8 meses a 1 ano de pós-operatório. Então, essas são as dúvidas mais comuns, se por acaso você tiver alguma outra dúvida que não foi falada nesse vídeo, manda para mim, que vai ser um prazer depois no futuro poder fazer um novo vídeo respondendo a tua pergunta. Um abraço e até breve! tchau! 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 Tchau!